Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a calda de caramelo que eu uso em sorvete e pudim, tá certo? Fiz um pudim aí, Claudilene pediu para mim fazer a calda e também acho que foi Vera Lúcia que pediu, então meninas, está aqui a calda de caramelo depois faça de chocolate, certo? Vem cá, Camila, o que vamos precisar? Uma xícara, essa xícara é de 200 ml de açúcar e meia de água então vamos para o fogo, sim gente, peraí, deixa eu mostrar para vocês, eu gosto de fazer calda, brigadeiro nessa panela tá vendo? Ela é até velhinha, tá vendo? Por quê? Porque ela é grossinha, o material dela é grosso, aí por isso eu gosto de usar ela, tá certo? Mas se vocês não tiver uma caçarola grossinha, pode fazer uma fininha, mas tem um macho cuidado então vamos para o fogo? Olha, coloquei o açúcar aqui no fogo bem baixinho, tá certo? Não vou sair daqui vou ficar sempre assim, ó, dando uma mexida, sempre dando uma mexida e daqui a pouco eu mostro para vocês olha, ela começou a fazer uns carocinhos e eu troquei de colher, vocês viram? eu fui fazer com aquela, mas eu já fiz uma vez e não gostei, tá certo? aí vocês tentem não ficar rapando a panela, né? Fica só assim, ó, para não ficar rapando a panela mas eu gosto de fazer com esta colher, certo? olha, aí sempre fica assim, vocês pegam outra colher, tá certo? E vai tirando, né? então vamos lá essa daqui é a calda de caramelo, tá certo? então, depois eu volto mostrando a calda de chocolate porque as minas pedirem é bom fazer, né gente? Para vocês verem tá bom? Ó, continue aqui não rasquem a panela no fundo assim, né? Para não ficar aquilo a rec, rec, rec tá vendo? quando estiver no ponto de colocar água, eu mostro para vocês olha aqui fogo sempre baixo, como eu falei, não saiam de perto, tá certo? olha derreteu toda a calda, ó não deixe ficar muito escura a câmera me afasta um pouco agora eu coloco, ó um pouco da água certo? Vai ficar assim mesmo, né? peguem uma colher grande assim, ó para não se queimar, tá certo? então vamos colocar o restinho da água vocês viram que foi uma xícara de açúcar açúcar cristal e meia de água, não foi? nós não vamos sair daqui, hein? vamos continuar aqui, ó aí o que a gente faz? dá uma mexidinha né? e para dá uma mexidinha e para olha onde estou aqui, ó tá quase dissolvendo, ó só tem esse agora, tá vendo? não saiam de perto ó pega uma colher grande e uma vasilha assim grande porque quando coloca água, né? borbulha muito para não queimar, tá certo? então vamos lá vou continuar aqui mexendo e dando uma paradinha, tá certo? olha aqui não tem nenhum gruminho mais olha a cor olha que linda então vamos desligar, né? deixa eu desligar aqui ó vou desligar e vou deixar ela esfriando aqui mesmo mas olha que belezura, gente ó tá vendo? quando ela esfriar ó, tem nenhum gruminho não deixe a cauda ficar escura porque vai ficar amargando tá certo? quando ela esfriar ó ó tá vendo? ó ó quando ela esfriar eu volto aqui com vocês tá bom? olha ela continua aqui ainda tá morninha vocês estão vendo que ela está engrossando, não é isso? daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando ela estiver bem frinha o que é que eu vou fazer tá certo? enquanto isso eu vou mostrar uma coisa para vocês olha o que eu quero mostrar para vocês que coisa mais linda eu vou logo nessa, né? meu marido mandou eu vou nem tirar a rebolzinha ó a minha sogra o meu sogro e eu e meu marido ele mandou um homem fazer olha isso aqui, né? é a caneca é o pintor tá vendo? aqui ó que linda foi minha menina que mandou fazer eu já tenho a caneca da logomarca que nem vocês já sabem, né? só que essa eu achei mais linda cheia de coraçãozinho ó deixa eu mostrar a outra para vocês rapidinho, né gente? vou mostrar para vocês rapidinho ó essa é a que eu tenho certo? essa é a do Tel Pintor também que ele já tem e no caso agora minha menina mandou fazer esta eu achei mais linda a que ela mandou fazer porque está cheia de coraçãozinho tá certo? e deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho enquanto a cauda esfria gente olha que lindo aqui dentro está a filha, né? olha que lindo ó que lindo não é? essa é da minha filha que ela mandou fazer e eu aproveitei gente e mandei fazer este daqui esse homem trabalha muito bem ele é um profissional ótimo ó que lindo não está lindo? então quando a cauda esfriar eu volto com vocês então gente a cauda está fria mas olhem como ela está tá certo? está está glossinha não tem como colocar uma calda dessa num sorvete e nem pudim de geladeira não é isso? então agora nós vamos colocar mais meia xícara de água tá certo? água em temperatura ambiente o que eu vou fazer aqui agora vou mexer bem mexidinha e vou ligar o fogo tá certo? coloquei aquela água e liguei o fogo tá certo? aí estou dando uma misturada aqui olha ela agora está rainha tá certo? é desse jeitinho mesmo então eu mexo mexo quando ela pegar a fervura ela não vai ficar mais aquele caramelo grosso certo? quando ela pegar a fervura aí eu mostro pra vocês que é a hora de desligar então também eu não vou ficar aqui ó mexendo direto não já misturei tudo certo? como sempre vê se quando eu mexo quando ela pegar aquela fervura mesmo eu mostro pra vocês olha aqui começou a ferver tá vendo? olhem gente recapitulando rapidinho uma xícara de açúcar meia de água né? aí vocês veem aí depois que a calda estria vocês colocam mais meia de água aí sim quando ela esfriar vai estar num ponto bom pra sorvete pra pudim vai ficar aquela caldinha grossinha nem líquida e nem muito grossa tá bom? então ó pegou a fervura eu deixei nem um minuto tá vendo? então vou desligar novamente quando ela estiver assim borbulhando ó desliga e deixa ela lá esfriar lembrando que depois que você colocar água fria você tem que sempre tá mexendo até ela pegar a fervura assim quando ela pegar a fervura assim você deixa quase um minutinho ó e pronto pode desligar enquanto ela tá esfriando gente eu vou fazer outro vídeo ali pra vocês porque pra não perder tempo né? isso depois eu volto mostrando o final dela tá bom? olhem olha pra isso tá vendo? agora sim ela está num ponto que a gente usa né? pra sorver deixa eu colocar aqui pra vocês verem eu deixo a minha fora da geladeira mas se vocês quiserem deixar na geladeira ela vai ficar mais consistente tá certo? olha pra isso gente e outra coisa eu não faço em muita quantidade mas se vocês quiserem dobrar a receita pode tá certo? eu gosto de fazer assim porque eu fiz só essa quantidade e rende bastante gente qualquer dúvida deixe nos comentários tá bom? olhem só que coisa mais linda e eu vou trazer depois a calda de chocolate tá bom? olha isso aqui eu vou ter que pegar uma colher de plástico né? pra raspar e colocar aqui né? deixa eu pegar uma colher aqui pra vocês verem essa foi a calda que eu usei eu sou esquerda essa foi a calda que eu usei no caso não foi essa né gente? foi a que eu fiz igual a esta tá certo? olha pra isso porque gente se a gente faz daquele primeiro jeito ela fica muito grossa aí vai usar e tem que colocar no fogo pra esquentar e não pode né? ela tem que ficar nessa consistência olha certo? deixa eu ver com essa mão olha olha a maravilha ó não tá bom? linda maravilhosa gostosa eu coloco naquelas vasilinhas que a gente coloca maionese aqueles potinhos tá certo? eu coloquei aqui só pra vocês verem eu acho que fica melhor na hora da gente colocar no sorvete tá bom? então vamos deixar conversar né gente? que o vídeo já está grande e espero que vocês gostem compartilhem comentem deixem o like pra mim tá bom? fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau